A Secretaria de Agricultura do município de Rolim de Moura tem sido de exemplo para muitas secretarias de outros municípios. Estamos aqui com o secretário de Agricultura, Dionísio Pereira. Dionísio, fala pra gente um pouquinho como é que está sendo realizado esse trabalho de divulgação da nossa secretaria, que não é a primeira vez que vem outros secretários e o poder público de outros municípios para poder também estar avaliando a nossa agricultura familiar e também os nossos projetos. Então, eu sempre tenho dito que a nossa Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura está no rumo certo. Temos atendido vários municípios. Hoje nós estamos atendendo o município de Alta Floresta, no Mato Grosso, onde o secretário e o prefeito vieram aqui também nos visitar. A gente vai fazer várias visitas com eles durante esses dois dias que eles vão ficar aqui no município para mostrar o que nós temos de melhor aqui no município de Rolim de Moura. E isso aí é uma busca de experiência. Isso é importante para nós. Eles vão aprender conosco e nós também vamos aprender com eles a cultura que eles têm lá. e nós, como secretário de Agricultura, a gente fica feliz com o trabalho que a gente vem desenvolvendo e vem dando uma representatividade até em outros estados. E nós procuramos fazer nossos trabalhos bem técnicos. e temos aqui na Secretaria da Agricultura uma equipe agrida, né, eu sempre falo, mas trabalhadora com responsabilidade, né, atendendo aí os nossos agricultores e os nossos projetos, né, que a gente tem em andamento que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso município. O secretário de Agricultura de Alta Floresta, Mato Grosso do Sul, Valdinei Trujillo, diz que a agricultura familiar desenvolvida no município de Rolim de Moura é de exemplo para ser seguido. Esse é o nosso grande objetivo, é ver como que funciona aqui toda essa parte de organização na questão da produção do peixe, do leite, do café, do cacau e outras culturas mais, né, também em questão da olericultura. E toda essa dinâmica aí que o município, né, ele tem se organizado ao longo dos anos. Alta Floresta, ela tem agricultura familiar, só que ela está ainda engatinhando, né, está se organizando. E aqui a gente já sabe do grande histórico aqui de alguns anos à nossa frente em relação à Alta Floresta. Eu considero que os municípios, eles cada vez mais têm que buscar a coisa que dá dando certo em outro município, trazer para o seu município e abrir as portas. Porque nós não podemos, em hipótese alguma, nos considerar como uma ilha, né, o município ele não é uma ilha, ele faz parte de uma grande constelação. Então, essas socializações, essas trocas de experiências, esses feedback junto a outros municípios, a outros estados, eles agregam, né, valores da maior valoração ao município onde a gente se faz presente.